Vai lá, ajuda a roda. Caio, bom dia Braulio, bom dia, me perdoa, bom dia galerinha do Papo de Graça. Eu sou muito grato por vocês. Papo de Graça tem sido uma bênção em minha vida, me permitiu conhecer o Evangelho. Eu tenho 25 anos, me chamo Emanuel Diogo, sou aluno do curso de Direito, trabalho aqui na Câmara Municipal, no município de Seropédica, no Rio de Janeiro. Esse aqui é o meu ambiente de trabalho. Eu trabalho de dia, estudo à noite, sou casado. Eu tenho uma perguntinha para o Caio. Caio, tem algum problema jogar jogos de guerra? Estou falando de videogame, porque eu gosto muito de jogar um videogame, desde pequeno. E com todos esses eventos de guerra que têm ocorrido, eu tenho ficado meio triste, sou um cara da paz, e me bateu essa neura. É contra a vida, contra o Evangelho, pode cauterizar meu coração. E aí, Caio, me dê uma palavra, um beijão a todos aí. Beijão a você, meu filho. Não, querido, não vejo nada contra, se for só um jogo. Mas também, se o seu coração, jogando esse jogo, dada a circunstância atual, não está se sentindo bem, nem de brincar de guerra, eu sugeriria a você que obedecesse ao seu coração não por nada, não. E só porque é o seu coração. Se o seu coração não está querendo, por que você vai forçar? Vai jogar o jogo contra a paz do seu coração? Não, não faz sentido. Como também, não é porque o jogo de guerra é diabólico, nada disso. Qualquer jogo que não seja de guerra pode se tornar diabólico, dependendo da motivação de quem joga. Tudo tem a ver com a motivação. Nenhum mal habita o lado de fora. Foi o que Jesus ensinou. Marcos 7. Todo mal habita o lado de dentro. Certo, querido? Então, se não jogar, não jogue por causa do momento atual do seu coração. Se voltar a jogar, jogue com a tranquilidade do seu coração. Nada além disso. O que passar disso é loucura e é neura religiosa mesmo. Dá pesado. Beijão. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto